Um januarense é destaque no cenário sertanejo aqui no norte de Minas. No último fim de semana, ele se apresentou em januária e o repórter Pablo Magalhães conversou com ele. Eu tô solteiro, o coração tá namorando, status que eu não queria, ia, ia, até que eu queria alguém... Além de prestigiar a décima edição da Feijoada da OAB, nós também viemos prestigiar um januarense que tem se destacado na música. Eu tô falando de Lucílio Mota, no seu estilo, na sua característica, ele tá aqui com a gente pra bater um papo e falar da sua alegria. A gente tem acompanhado você, não só no norte de Minas, por onde você tem andado. Como é que nasceu esse momento pra você de ser um músico? Ô Paulo, primeiramente, mandar um beijo aqui a todos os telespectadores da TV Norte. É uma honra estar aqui, rapaz, cantando na minha cidade. Eu sou natural de januária, eu sou daqui, é muito bom estar aqui hoje cantando pra vocês. Eu comecei em casa mesmo, com meu pai, aos seis anos de idade. Inclusive, eu queria mandar um beijo aqui pra minha prima, Paula Cabral, que ela tem uma parcela enorme nessa história da música, né? Quando eu comecei, a gente brincando lá em casa, ela sempre falava, Lu, vai dar certo, vai dar certo. E não é que a coisa deu certo mesmo, eu queria mandar um beijo pra você, minha prima, Paulinha Cabral. Pena que você não pôde estar aqui hoje com a gente, tá? Amo você. E é isso, meu irmão, tamo aí na correria. Fizemos um show aqui hoje na UAB, bacana demais, a galera animada. Eu fiquei muito feliz, tô muito feliz de estar aqui hoje na minha cidade, é uma honra pra mim. Então vamos fazer o seguinte, curte aí só um trechinho do que foi Lucílio Mota na feijoada da UAB. Procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite, em uma boate aqui na Zona Sul. A dor do amor é com outro amor, e a gente cura. E curar a dor desse mal de amor, na boate azul. O seu estilo, deu pra perceber aqui, que tem um... é bem eclético, mas o sertanejo tá bem na veia. Sim, o sertanejo, Pablo, ele faz parte da vida, né, rapaz? Eu sempre curti música sertaneja, mas eu gosto de cantar de tudo, eu sou muito eclético, então eu gosto de axé, eu gosto muito de música internacional, MPB, forró, curto tudo, cara. E a gente tenta passar isso pro show, né, a gente coloca isso no show. E é bom que a gente consiga agradar um público bem grande, assim. Eu tô vendo aqui que ao lado do seu pai, da sua mãe também que tá aqui, você sempre menciona, né? Isso é a base, é o alicerce? Com certeza, eu sou... eu faço questão sempre de estar falando o nome dos meus pais, do meu pai, da minha mãe, que foi de onde eu vim mesmo, cara. A música, ela nasceu em mim, na minha casa, através do meu pai, através da minha mãe mesmo. Escutando moda sertaneja, ouvindo música e tocando violão. Aos seis anos de idade, meu pai me deu o meu primeiro violão. E nunca mais... nunca mais eu parei, tô aqui até hoje e vamos que vamos, né? E é bom deixar claro pra quem nos acompanha que o Lucílio não é só... tem uma banda toda, né? Sim, sim. Eu tenho a minha banda completa. Hoje nós viemos aqui fazer uma formação um pouquinho mais intimista, uma coisa mais reduzida. Mas eu tenho a minha banda completa, a gente viaja aí nessa Minas Gerais aí inteira, fazendo show pra galera. Tá bom. Ô, Lucílio, Lucílio, pai, que pra ver o filho seguindo o rumo da música, o caminho da música, a gente sabe das dificuldades, mas já é um privilégio, né? Já é uma honra. Pra mim, Pablo, é uma coisa que me deixa super feliz saber que meu filho... É... humildemente ele fala isso. Eu aprendi com meu pai, isso é uma bondade dele. Tudo isso é o talento que ele tem, que vem das entranhas, que vem do sangue, tem nada a ver. Eu aprendi com meu pai, isso não existe. Mas eu fico muito feliz de ver meu filho aqui hoje, numa festa dessa maravilhosa da nossa UAB. Que bom. Ouvir isso do pai é um incentivo a mais, né? É um grau a mais. Ô, Pablo, é muito bom, né? É muito bom meu pai, eu cresci ouvindo ele cantar, canta muito, toca muito violão. E o meu primeiro instrumento, eu falei, meu pai, eu quero um violão, e ele me deu prontamente. E graças a Deus nós estamos aqui, rapaz. Eu vou interromper aqui, isso é uma questão também de dom. Pra quem não sabe, pra quem não sabe, que talvez acredite que muitas pessoas tenham conhecimento, o Lucilio é o irmão do Silvio Corrêa, que é tio do Lucilio, que é um sanfoneiro, um dos mais íntimos, um dos mais completos em vida de Januária. Isso também é uma questão de dom que vem de Deus. Com certeza, com certeza. A minha família, ela é muito musical, né? Eu venho de uma família muito musical. Tanto por parte do meu pai, parte do meu tio, meu irmão mora em Brasília, tem banda lá. E a nossa família é tudo nessa área, tudo voltado pra música mesmo. Então não tinha como ser diferente, né, Pablo? O direito também, eu segui do meu pai. Então, quando eu falo que ele é um espelho, pra mim, é verdade. É isso mesmo. Muito bem. Lucilio, continue abençoando seu filho e ele continue fazendo sucesso. Deus vai iluminá-lo pra o resto de nossas vidas. Viu? Sempre, sempre, sempre. Pablo, queria agradecer o pessoal da TV Norte. Sou seu fã, meu amigo. Muito obrigado pelo seu trabalho, por tudo que vocês fazem aqui por nós, pelos músicos, tá bom? Sempre tá acompanhando aí a galera. É uma honra pra mim estar aqui hoje. Muito obrigado. Nada, você é merecedor e na torcida por você. Vamos curtir mais um pouco do que foi Lucilio Mota, da Feijoada da OAB. Valeu, gente. E não uso minha cama, faz tempo que eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo. Chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca. Dando fora pra te ver entrando na minha vida, uma hora ou outra. Tô num status que eu não queria. Eu não sabia a falta que fazia. Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro, o coração tá namorando. Status que eu não queria. Eu não sabia a falta que fazia.